E se você curte as forças armadas e policiais do seu país, alixe-se agora em nossas fileiras e se inscrevendo no canal, fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! Cursos Operacionais Em uma das primeiras ações da guerra da Ucrânia, a Rússia empregou paraquedistas em um grande assalto aeromóvel para tomar o aeroporto Antonov, em Kiev, nas retaguardas das defesas ucranianas. Note que aqui, o assalto foi o aeromóvel, ou seja, feito através dos helicópteros, mas as tropas utilizadas foram paraquedistas, porque na Rússia, que possui a maior tropa aerotransportada do mundo, com cerca de 45 mil paraquedistas, não existe uma separação entre tropas paraquedistas e aeromóveis, como no exército brasileiro. Lá são todos paraquedistas e aeromóveis ao mesmo tempo. Na segunda força, a aerotransportada mais importante do mundo, que é a dos Estados Unidos, algo parecido acontece. Ainda que a 82ª Divisão Aerotransportada seja especializada nos assaltos aerotransportados, ou seja, saltando de paraquedas, e a 71ª Divisão Aerotransportada seja especializada nos assaltos aeromóveis, ou seja, desembarcando de helicópteros, ambas têm o treinamento necessário para cumprir os dois tipos de missões. E por isso, eu acredito que o mesmo deveria acontecer com as tropas aerotransportadas brasileiras. Ainda que cada uma tenha a sua especialidade, seria importante também especializar a Brigada Paraquedista para realizar os assaltos aeromóveis, que parecem ser o tipo de ação que vai ser mais comum daqui em diante, devido ao avanço dos sistemas de artilharia antiaérea, bem como capacitar também a 12ª Brigada Aeromóvel para realizar saltos de paraquedas, que estão longe de serem uma técnica considerada obsoleta. Pelo contrário, ainda é o meio de infiltração mais empregado por tropas especiais. Não se pode falar em entrelaçar as doutrinas se não houver o entrelaçamento dos cursos e estágios operacionais. Hoje, os oficiais e sargentos que desejam se juntar aos paraquedistas realizam o curso básico paraquedista com duração de seis semanas. Neste curso, eles se habilitam a se lançarem de paraquedas armados e equipados de uma aeronave em voo. Após formados, aqueles que são bons nadadores, podem ser selecionados para integrarem a Força-Tarefa Biguá, onde passam por mais uma semana de treinamento para integrar esta fração de tropa da Brigada Paraquedista, preparada para saltar em zonas de lançamento aquáticas. Já os oficiais e sargentos, candidatos a integrarem a Brigada Aeromóvel, realizam o estágio de operações aeromóveis para oficiais e sargentos com duração de duas semanas, onde aprendem sobre operações aerotransportadas e de zona de pouso de helicópteros. Depois disso, em ambos os casos, oficiais e sargentos vão para a tropa, onde no decorrer dos anos, realizam os estágios básicos do combatente de selva, de Pantanal, de Montanha e de Caatinga, já que estas duas tropas, a paraquedista e a Aeromóvel, devem estar preparadas para operar em qualquer parte do Brasil. No meu entendimento, o ideal seria criar um novo curso de operações aerotransportadas, que englobasse todos esses cursos e estágios. Algo parecido já acontece com as tropas paraquedistas de Portugal, cujo curso engloba não apenas a técnica de infiltração paraquedista, mas também técnicas de combate de acordo com os principais ambientes operacionais portugueses. O novo curso de operações aerotransportadas brasileiro, destinado a oficiais e sargentos da Brigada Paraquedista e da Brigada Aeromóvel, começaria com as seis semanas do curso básico paraquedista, onde devido ao famoso rigor do curso, seriam eliminados os que não têm perfil para uma tropa aerotransportada. A sétima semana seria a de técnicas de aterragem em zona de lançamento aquática, para que todos já saíssem do curso preparados para serem lançados em um dos grandes rios amazônicos, região prioritária na estratégia de defesa nacional. As semanas oito e nove seriam dedicadas às operações L-transportadas, do atual estágio de operações aeromóveis para oficiais e sargentos, para que o aluno saia do curso apto a participar de um assalto aeromóvel. E as semanas 10, 11, 12 e 13 seriam dedicadas cada uma a um dos atuais quatro estágios de área do Exército Brasileiro, o de Selva, Pantanal, Montanha e Caatinga, para que o oficial e sargento, ao concluir o curso, já esteja preparado para operar em todos estes ambientes operacionais, já que as tropas aerotransportadas que ele vai integrar precisam estar habilitadas a lutar em qualquer parte do Brasil. Isso já acontece nos cursos de ações de comandos e de precursores paraquedistas, que tem estes estágios de área como fases do curso.